Em 6 de outubro de 1536, uma triste figura foi conduzida de uma masmoja no castelo de Vilvorde, nos arredores de Bruxelas, Bélgica. Por quase um ano e meio, aquele homem havia sofrido numa cela isolada, úmida e escura. Fora das muralhas do castelo, o prisioneiro foi amarrado a um poste. Teve tempo para proferir em voz alta sua última oração, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra, e então foi estrangulado. Logo em seguida, seu corpo foi queimado na estaca. Quem era aquele homem, e por qual ofensa as autoridades políticas e eclesiásticas o haviam condenado? Seu nome era William Tyndale, e seu crime foi o de ter traduzido e publicado a Bíblia em inglês. Tyndale, nascido na Inglaterra na época em que Colombo navegou para o Novo Mundo, estudou em Oxford e Cambridge, e depois se tornou membro do clero católico. Era fluente em oito idiomas, inclusive o grego, o hebraico e o latim. Tyndale era um estudioso dedicado da Bíblia, e a prevalente ignorância em relação às escrituras que ele havia observado, tanto em sacerdotes quanto em leigos, o perturbava profundamente. Numa acolorada discussão com um clérigo que se opunha ao acesso às escrituras por homens comuns, Tyndale fez um voto. Se Deus poupar minha vida, farei com que o rapaz que maneja o arado saiba mais sobre as escrituras do que o próprio Papa. Buscou a aprovação das autoridades da igreja para preparar uma tradução inglesa da Bíblia para que todos pudessem ler e colocar em prática a Palavra de Deus. Essa permissão lhe foi negada, pois prevalecia a visão de que o acesso direto às escrituras por qualquer pessoa que não fosse do clero ameaçava a autoridade da igreja, e seria o mesmo que lançar pérolas aos porcos. A despeito disso, Tyndale deu início ao árduo trabalho de tradução. Em 1524, viajou para a Alemanha sob o nome falso, permanecendo oculto grande parte do tempo sob a constante ameaça de prisão. Com a ajuda de amigos dedicados, Tyndale conseguiu publicar traduções inglesas do Novo Testamento e depois do Velho Testamento. As Bíblias foram contrabandeadas para a Inglaterra, onde a demanda foi muito grande, e os exemplares muito valorizados. Elas foram amplamente distribuídas, mas em segredo. As autoridades queimavam todos os livros que conseguiam encontrar. Não obstante, a obra de Tyndale tornou-se o alicerce para quase todas as traduções subsequentes da Bíblia para o inglês, destacando-se a versão do rei Jaime. William Tyndale não foi o primeiro nem o último dos que se sacrificaram em muitos países e em muitos idiomas, mesmo até a morte, para trazer a Palavra de Deus para fora da oscuridade. Temos com eles uma grande dívida de gratidão. Talvez devamos ainda mais aos que diligentemente registraram e preservaram a Palavra ao longo das eras, frequentemente com trabalho e sacrifício árduos. Moisés, Isaías, Abraão, João, Paulo, Néfi, Mormon, Joseph Smith e muitos outros. O que eles sabiam sobre a importância das Escrituras que também precisamos saber? O que as pessoas da Inglaterra do século XVI, que pagaram somas vultosas e cogeram grave risco pessoal para ter acesso à Bíblia? Compreendiam que também devemos compreender? Pouco antes de sua morte, o profeta Alma confiou os registros sagrados de seu povo a seu filho Elamã. Ele lembrou a Elamã que as Escrituras ampliaram a memória deste povo, sim, e convenceram a muitos do erro de seus caminhos, levando-os a conhecer o seu Deus para a salvação de suas almas. A Alma ordenou a Elamã que preservasse os registros para que, por meio deles, Deus pudesse demonstrar seu poder a futuras gerações. As Escrituras ampliam nossa memória, ajudando-nos a lembrar-nos sempre do Senhor e de nosso relacionamento com Ele e com o Pai. Lembram-nos do que sabíamos em nossa vida pré-mortal. Ampliam nossa memória em outro sentido, ensinando-nos sobre épocas, povos e acontecimentos que não experimentamos pessoalmente. Não estávamos lá para ouvir o sermão da montanha, para ver Lázaro ser levantado de entre os mortos, para ver o sofrimento do Salvador no Getsemaní e na cruz. Nem estávamos com Maria para ouvir os dois anjos testificar no sepulcro vazio que Jesus havia ressuscitado. Não nos aproximamos uma a um com a multidão na terra de abundância, a convite do Salvador ressuscitado, para tocar as marcas dos cravos e maniar seus pés com nossas lágrimas. Não nos ajoelhamos ao lado de Joseph Smith no Bosque Sagrado e contemplamos o Pai e o Filho ali. Mas sabemos todas essas coisas e muitíssimo mais porque temos o registro das Escrituras para ampliar nossa memória, para ensinar-nos o que não sabíamos. E, à medida que essas coisas nos penetram na mente e no coração, a fé que temos em Deus e em seu Filho amado, cria raízes. As Escrituras também ampliam nossa memória, ajudando-nos a não esquecer o que nós e as gerações anteriores aprendemos. Aqueles que não têm ou que ignoram a palavra escrita de Deus acabam deixando de acreditar nele e esquecem o propósito de sua existência. Vocês devem lembrar como foi importante para o povo de Leia levar consigo as placas de Latão quando deixaram Jerusalém. Aquelas Escrituras foram essenciais para o seu conhecimento de Deus e da redenção de Cristo que estava por vir. O outro grupo que saíram de Jerusalém pouco depois de Leia não tinha as Escrituras. E quando os descendentes de Leia os encontraram, cerca de trezentos ou quatrocentos anos mais tarde, lemos que seu idioma corrompera-se e negavam a existência de seu Criador. Na época de Tyndale, a ignorância em relação às Escrituras era abundante porque o povo não tinha acesso à Bíblia, principalmente em um idioma que pudessem compreender. Hoje em dia, a Bíblia e outras Escrituras estão prontamente disponíveis. Mas há um crescente desconhecimento das Escrituras porque as pessoas não abrem os livros e, consequentemente, esquecem as coisas que seus avós sabiam. As Escrituras combatem a falsidade. Deus usa as Escrituras para desmascarar pensamentos erróneos, falsas tradições e o pecado com seus efeitos devastadores. Ele é um pai amoroso que deseja poupar-nos de sofrimento e dor desnecessários e, ao mesmo tempo, ajudar-nos a alcançar nosso potencial divino. As Escrituras, por exemplo, desabonam uma antiga filosofia que voltou à moda hoje em dia. A filosofia de Coriore, de que não há padrões morais absolutos, de que cada homem prospera segundo sua aptidão e cada homem conquista segundo sua força, e que nada que o homem faça é crime, e de que quando o homem morre, tudo se acaba. Alma, que teve que lidar com Coriore, não deixou seu próprio filho, Corianton, em dúvida quanto à realidade e ao conteúdo de um código moral divino. Corianton era culpado de pecado sexual, e seu pai dirigiu-se a ele com amor, mas de modo bem claro. Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo? Completamente ao contrário do que acontecia há um século, atualmente há muitos que não concordam com a alma em relação à gravidade da imoralidade. Outros argumentam que tudo é relativo, ou que o amor de Deus é tolerante. Se há um Deus, dizem eles, ele perdoa todos os pecados e erros por causa de seu amor por nós. Não há necessidade de arrependimento, ou, no máximo, uma simples confissão resolve o problema. Eles imaginam um Jesus que deseja que as pessoas trabalhem em prol da justiça social, mas que não faz exigências em relação à sua vida e conducta pessoais. Mas um Deus de amor não nos deixa aprender por meio de tristes experiências, que a iniquidade nunca foi felicidade. As escrituras nos educam nos princípios e valores morais essenciais para a manutenção da sociedade civil, incluindo a integridade, a responsabilidade, o altruísmo, a fidelidade e a caridade. Nela encontramos retratos vívidos das bênçãos que recebemos ao honrar os princípios verdadeiros e das tragédias que ocorrem quando pessoas e civilizações os ignoram. Seja na antiga Roma, na América moderna, ou em qualquer outro lugar em que as verdades das escrituras são ignoradas ou abandonadas, o esteio moral fundamental da sociedade se desintegra e, logo, se segue a decadência. Com o tempo, nada resta para suster as instituições que sustêm a sociedade. As escrituras nos conduzem a Cristo, nosso Redentor. No final, o propósito central de toda a escritura é encher nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em Seu Filho Jesus Cristo. Fé que eles existem. Fé no plano do Pai para nossa imortalidade e vida eterna. Fé na expiação e ressurreição de Jesus Cristo que vivifica esse plano de felicidade. Fé para fazer do Evangelho de Jesus Cristo nosso meio de vida. E fé para conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem Ele enviou. A palavra de Deus, como disse a alma, é como uma semente plantada em nosso coração que produz fé, à medida que cresce dentro de nós. A fé não vem pelo estudo de textos antigos como pesquisa puramente acadêmica. Não vem de escavações e descobertas arqueológicas. Não vem de experiências científicas. Não vem, tampouco, dos milagres testemunhados. Essas coisas podem servir para confirmar a fé, ou às vezes para desafiá-la, mas não criam fé. A fé vem pelo testemunho do Santo Espírito a nossa alma, de espírito para espírito, quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus. E a fé amadurece quando nos banqueteamos continuamente na palavra. Os relatos das escrituras a respeito da fé exercida por outras pessoas servem para fortalecer a nossa própria fé. E lembramos a fé exercida por um centurião que permitiu que Cristo curasse seu servo, sem sequer vê-lo. Ouvimos o clamor do angustiado Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. E seu testemunho em meio das lágrimas, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda em minha carne verei a Deus. Ouvimos a determinação de um jovem menino profeta, odiado e perseguido por tantos adultos, e ganhamos coragem com seu testemunho. Eu tivera uma visão. Eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la nem ousaria fazê-lo. É claro que as escrituras foram dadas por meio do Espírito Santo em primeiro lugar, e esse mesmo Espírito pode testificar a respeito de sua veracidade para nós. Estudem as escrituras cuidadosa e deliberadamente. Ponderem-nas e orem a respeito delas. As escrituras são revelação e proporcionam mais revelação. Ponderem a grandiosidade da bênção que recebemos de ter a Bíblia Sagrada e outras novecentas páginas adicionais de escrituras, que incluem o Livro de Mormon, Doutrina e Convénios, e a Pérola de Grande Valor. Depois ponderem que, além disso, as palavras dos profetas movidas pelo Espírito Santo em ocasiões como esta, as quais o Senhor chama de escrituras, fluem até nós quase constantemente pela televisão, rádio, internet, satélite, CD, DVD e publicações. Acho que nunca na história houve um povo abençoado com tamanha quantidade de escritos sagrados. E não apenas isso, mas também todo homem, mulher ou criança pode ter e estudar seu próprio exemplar desses textos sagrados, a maioria em seu próprio idioma. Como teria sido incrível uma coisa dessas para as pessoas da época de William Tyndale e para os santos de dispensações anteriores? Sem dúvida, com essa bênção, o Senhor está nos dizendo que nossa necessidade de recorrer às escrituras é maior do que em qualquer época anterior. Vamos banquetear-nos continuamente nas palavras de Cristo, que nos dirão as coisas que devemos fazer. Eu estudei e ponderei as escrituras. E nesta época de Páscoa, presto-lhes meu testemunho do Pai e do Filho, como são revelados nas santas escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. ...is greater than in any previous time. May we feast continuously on the words of Christ that will tell us all things we should do. I have studied the scriptures, I have pondered the scriptures. And on this Eastertide, I bear you my testimony of the Father and the Son, as they are revealed in the holy scriptures. ...in the name of Jesus Christ, amen. ...